O retorno de Elizabeth a Op Valley é uma celebração, com toda a cidade reunida no salão. A celebração é a primeira vez, que Jack e Elizabeth se vêem, desde que Jack deixou Hamilton abruptamente. Seus olhos se encontram e é óbvio, que a ausência tornou seus corações mais afetuosos. Enquanto a festa continua, Jack pede a Elizabeth, para dar um passeio lá fora. Cobrindo os olhos dela, Jack acompanha até o lago onde ele trabalhou febrilmente com os outros homens, para construir a nova escola e igreja. Jack descobre os olhos de Elizabeth, para revelar a estrutura lindamente acabada, a primeira escola que Elizabeth teve, desde que chegou à cidade. Na manhã seguinte, Abigail mostra ao seu novo funcionário o que fazer. Clara está ansiosa para se sair bem, e impressionar a sogra. Enquanto isso, no mercantil, Elizabeth e Florenci discutem a nova escola. Enquanto eles conversam, o senhor Harper, o mesteader local, interrompe para pedir a Florence, para dar uma olhada em seus filhos enquanto ele viaja para fora da cidade. Infelizmente, Florence não pode ajudar, então Elizabeth se voluntaria. O senhor Harper graciosamente aceita a oferta de Elizabeth, embora com óbvio receio. O dia de hoje também marca a inauguração da nova serraria de Hopi Valley. Enquanto a primeira prancha segue seu caminho pela cidade, Lei não pode deixar de apontar seu sucesso para o prefeito Goen. O prefeito parabeniza Lei, e, apesar de seus esforços em contrário, insiste que ele só pensa nos interesses da cidade. Lei promete mais coisas boas para Hopi Valley e mais tarde naquele dia, quando Lei se encontra com um representante da ferrovia, fica claro o que ele quer dizer. Com a serraria aberta, Lei pretende construir uma ferrovia passando pela fábrica, e pela cidade. O trem seria ótimo para os negócios e injetaria uma nova vida em Hopi Valley. Na fazenda do senhor Harper, Elizabeth obtém um resumo das operações diárias da propriedade. As tarefas são assustadoras, mas os dois filhos arpistas, são mais do que capazes de ajudar Elizabeth. As crianças acordam Elizabeth às 4 da manhã do dia seguinte para começar as tarefas. Confusa no início, Elizabeth rapidamente aprende porque a vida familiar é tão difícil. Sua primeira tarefa é limpar as baias. De volta ao café, Rosemaria anuncia que agora, vai escrever uma coluna de conselhos para o jornal local. A coluna semanal, intitulada Pergunte a Marie Rose, apresentará dicas sobre relacionamentos, moda e entretenimento. Em uma mesa próxima, Jack e Lei discutem a ferrovia proposta. Os homens não percebem Doti Hansei, esposa do deposto prefeito Hansei, escutando a conversa deles. O pequeno pedaço de informação, é de grande interesse para ela. A conversa é interrompida quando Clara, tentando refrescar o café, joga o chapéu de Jack no chão. Ela se abaixa para pegar o chapéu, e, inadvertidamente, derrama o conteúdo da cafeteira nele. Envergonhada, Clara corre em prantos para o fundo do café. É claro que Clara não é uma garçonete nativa, mas Abigail pretende encontrar um lugar para ela em Op Valley. Na rua, Doti atropela ansiosamente o Sr. Goen. O status de Doti, diminuiu desde que seu marido renunciou ao cargo de prefeito. Para piorar as coisas, o Sr. Hansei foi relegado a vender caixas de gelo na estrada. Na esperança de recuperar alguma influência, Doti oferece informações sobre a ferrovia ao Sr. Goen. Mas a astuta Sra. Hansei, só está disposta a ajudar o Sr. Goen, se ele ajudar. Mais tarde naquela tarde, Jack para na casa dos Harper para checar Elizabeth. Sentindo a luta de Elizabeth, Jack se oferece para ajudá-la. A experiência dá aos dois, uma prévia do que seus próprios futuros podem conter. Eles cozinham e fazem tarefas domésticas, o tempo todo cuidando dos dois filhos. No final do dia, eles se sentam perto do fogo, e conversam. Jack revela que depois que seu pai morreu, ele e seu irmão, foram ficar na fazenda do tio. O trabalho era árduo, mas gratificante, e o tio de Jack até ofereceu-lhe o rancho. Mas apesar de seus sonhos de ter sua própria casa e família, Jack sabia que aquele momento não era o certo. Em Hamilton, Bill haveria está sentado sozinho em um restaurante. Enquanto se prepara para comer, uma figura alta e escura parece de pé sobre ele. Nora se senta e começa a contar seu confronto com Abigail. Atordoado, Bill demora a responder. Ele finalmente consegue dizer a Nora, que tudo sobre Abigail é verdade. Uma discussão segue na qual, é revelado que depois que seu filho morreu, Nora desapareceu por dois anos. Já que finalmente a localizou na casa de seu pai, mas naquela época, as coisas entre eles estavam irreparavelmente danificadas. Os apelos quase enlouquecidos de Nora por compreensão, caem em ouvidos surdos e Bill, deixa claro que seu casamento acabou. Um novo amanhecer em Op e Valet traz um rebanho de lenhadores ao café de Abigail. Apesar de um começo difícil no café, Clara está determinada a provar seu valor para Abigail. Na tentativa de fazer as pazes, Clara passou a noite costurando um novo avental para Abigail. O gesto é doce, mas Abigail é imediatamente pega de surpresa com a qualidade da costura e a velocidade com que Clara foi capaz de fazer o avental. Nesse instante, Abigail percebe que Clara ainda pode ter um lugar especial em Op e Valet, como costureira da cidade. Lá fora, na rua, Lei está furioso com um telegrama que recebeu da empresa ferroviária. A empresa agora quer construir a ferrovia a 300 metros da propriedade de Lei em um terreno que ele não possui. Passeando, o prefeito Gowen lembra a Lei de seu aviso, de que um dia ele pode precisar de sua ajuda. Gowen está aberto para discutir o assunto e sugere que Lei marque uma reunião com sua nova secretária, a senhora Hansei. A situação não cai bem para a Lei, e ele encontra Jack para discutir derrubá-lo. Jack enfatiza para a Lei, o quão difícil será e garante, que ele saiba que pode perder tudo na luta que se aproxima. De sua parte, Lei tem certeza de que prevalecerá, contanto que Jack o proteja.